Música Olá aluno, estou aqui mais uma vez. Sou o professor Leo Matos e vamos gravar uma dica, mais uma dica de informática para passar em concursos públicos. Nós vamos falar hoje sobre a diferença entre clusters e setores. Quando a gente salva um arquivo, gente, quando a gente pede para salvar um documento ou armazenar fotos no computador ou até mesmo a instalação de programas, nós podemos dizer que estamos armazenando esses arquivos, programas e etc. no disco rígido do computador, não é isso? E quando a gente vai ver as características de um arquivo, por exemplo, a gente clica com o botão direito em cima do arquivo e manda ver as propriedades, as características, em alguns momentos observamos algo dessa maneira. Perceba aqui que aparece o tipo de arquivo e com qual programa ele naturalmente é visualizado e aqui, por exemplo, o tamanho que ele está ocupando em disco. Na verdade, aqui é o tamanho do arquivo e embaixo o tamanho que ele está ocupando realmente em disco. Perceba, aqui em cima 110kbytes e armazenado em disco, na verdade, 112kbytes. Por que essa diferença? Por que o arquivo tem 110kbytes, mas no armazenamento ele ocupa 112? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O nosso disco rígido, basicamente, ele é formado por trilhas e setores. As trilhas são todos esses círculos concêntricos que formam a estrutura do disco e as trilhas divididas em pequenas partes são chamadas de setores, essas pequenas partes. Então, a trilha é o círculo concêntrico da estrutura de um disco rígido e os setores são as pequenas porções formadas pela divisão desses trilhos. Tudo bem? Cada setor do disco rígido tem um tamanho fixo. O tamanho fixo de cada setor do disco rígido é 502bytes. Tá bom? 502bytes é o tamanho de cada setor. Então, imagina um disco rígido de grande capacidade de armazenamento. Um disco rígido de grande capacidade de armazenamento vão ter milhares de setores, se você for imaginar. E aí, quem é o programa que é responsável por gerenciar todo esse disco? Gerenciar a salvaguarda, gerenciar a leitura. O programa que faz isso, ele é chamado de sistema operacional. O sistema operacional é que gerencia todos os recursos do computador. E para facilitar a gerência de todos esses setores no disco, quando a gente instala um sistema operacional, ele não trabalha especificamente com cada setor. Então, o que acontece? Para que o sistema trabalhe de uma forma muito mais organizada, muito mais eficiente, vamos dizer assim, o sistema operacional, ele cria uma camada lógica sobre alguns desses setores para facilitar o seu gerenciamento. Então, em vez de gerenciar milhares de setores, ele agrupa alguns setores para facilitar. Então, por exemplo, vai vir o conceito do que a gente chama de cluster. Então, em vez do sistema operacional gerenciar o disco identificando setor por setor, ele vai criar um agrupamento de vários setores, e esse agrupamento de vários setores, nós chamamos de cluster. Então, particularidade importante aqui é você saber que o setor é cada pequena porção. O cluster é um conjunto de vários setores. É um agrupamento de vários setores para facilitar o gerenciamento. Em vez de gerenciar setor por setor, ele cria um grupo para facilitar o gerenciamento. Aí vem mais uma coisa importante aqui nesse esqueminha. O setor, ele faz parte da própria estrutura física do disco rígido. Então, os setores, eles são físicos. Eles fazem parte da própria estrutura do disco rígido. Já o cluster, ele não faz parte da própria estrutura do disco rígido. O cluster, ele é criado a partir do momento que é instalado o sistema operacional. Então, o cluster, ele não é físico. O cluster é lógico. Ele é criado durante a instalação do sistema operacional. Tudo bem? Uma outra coisa também que vocês devem saber é que o setor, ele tem um tamanho fixo. Cada setor do nosso disco rígido tem 512 bytes. Mas o cluster, ele não é fixo, porque vai variar de acordo com o sistema operacional que está gerenciando o disco. Então, na hora que a gente instala o sistema operacional, existe até a possibilidade de escolher o tamanho que o cluster vai ocupar no disco rígido. Então, a gente pode escolher que ele ocupe 5 setores, o cluster, que o cluster seja um agrupamento de 10 setores. Lógico que não é assim escolher quantos setores. É escolher o tamanho em kbytes de cada cluster. Então, o que eu quero dizer é que o cluster não tem tamanho fixo. E o setor tem tamanho fixo, porque ele faz parte da própria estrutura física do disco. Uma outra particularidade interessante é toda vez que a gente salva um arquivo ou instala um programa ou até mesmo copia arquivos de uma máquina fotográfica, fotografias de uma máquina fotográfica contador, esses arquivos, em geral, eles ficam armazenados nos setores. Então, vamos imaginar aqui. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho esse arquivo aqui. Esse arquivo é um documento do Word. Vamos chamar aqui de texto. Texto.docx. Vou armazenar esse arquivo no disco. Olha aqui. Esse arquivo, devido ao tamanho que ele tem, né, em suas características de tamanho, vamos imaginar que ele ocupe aqui 4 setores e meio. Olha lá. O arquivo ocupou 4 setores e meio. Então, devido ao tamanho dele, ele não ocupou o cluster todo. Ele ocupou apenas 4 setores e meio desse cluster. Está vendo esse espaço que ficou vago? Por que esse espaço aqui ficou vago? Porque o arquivo é menor do que o tamanho do cluster. E adivinha o que vai acontecer? O cluster, ele vai ter um desperdício de espaço no disco, devido ao cluster ser 5 setores e o arquivo ocupar apenas 4 setores e meio. Esse espaço aqui, gente, vai ser desperdiçado do disco, esse espaço que sobrou metade do cluster, porque não pode ser salvo nenhum arquivo nesse cluster aqui, nesse espaço que está faltando. Ah, professor, então quer dizer que cada cluster vai ocupar somente um arquivo? Então, vamos analisar isso. Vamos lá. Se o arquivo fosse maior, vamos lá. Aqui é um cluster, 5 setores. 5 setores. É um cluster. Aqui já é outro cluster. 5 setores. Mais um cluster aqui. Se o arquivo for maior, vamos imaginar que é um outro arquivo maior do que esse aqui. Vamos lá. Desenhe um outro arquivo maior. Um outro arquivo chamado de texto2.docx. Esse arquivo é maior. Ele ocupa mais espaço. Vamos lá. Ele ocupou 5 setores e teve que ocupar mais alguns setores aqui. Então, esse é o tamanho do arquivo. Ele ocupou um setor, não coube. Ele ocupou um cluster, não coube. Ele pegou parte do outro cluster. Mas esse espaço aqui é desperdício em disco. É desperdício, porque não pode chegar outro arquivo e salvar aqui nesse espaço. Então, o que a gente tira de conclusão? Bom, a conclusão é um arquivo, vou botar aqui, um arquivo pode ocupar vários setores? Pode. Vários setores. Isso depende do tamanho do arquivo. E um arquivo pode ocupar vários clusters, gente? Um arquivo pode ocupar vários clusters? Sim, ó. Se ele não cabe nesse cluster, porque ele é grande, ele vai ocupar o outro cluster. Vários clusters. Agora, outra conclusão que a gente tirou, importante também. Dois arquivos, dois arquivos podem ocupar o mesmo cluster? Não. Dois arquivos não podem, ó, não podem ocupar o mesmo cluster. Por isso, esse espaço vago, porque não pode salvar outro arquivo aqui nesse mesmo cluster, porque já tem um. Por isso que esse espaço aqui está desperdiçado. Então, um arquivo pode ocupar vários setores, vários clusters. Faltou o S aqui. Mas dois arquivos não podem ocupar o mesmo cluster. Beleza? Tem que lembrar disso na prova. Vamos voltar àquela imagem inicial. Vamos lá. Aquela imagem inicial, agora vocês vão entender. Olha aqui, voltando às características daquele arquivo, às propriedades daquele arquivo. Voltando nas propriedades do arquivo, ó. O arquivo é 110 de tamanho. Ele ocupa 110 de tamanho. É o tamanho dele, logicamente falando. Mas quando ele foi armazenado em disco, ele está ocupando 112. Por quê? Aqui está o cluster que ele está ocupando. O cluster, vamos imaginar aqui que esse cluster é também de cinco setores. O arquivo tem 110, ele está ocupando isso aqui, ó. E um espaçozinho aqui ficou vago. Dois kbytes, que é a diferença desse para esse, ficou vago. Porque outro arquivo não vai poder ser salvo aqui. Então, esse arquivo, mesmo ele sendo de 110, ele está ocupando um cluster que está chegando a 112 kbytes. Um ou dois, depende do sistema operacional e assim por diante. Então, o que eu quero dizer é isso. O cluster causa desperdício em parte do disco, quando o arquivo não pode ser salvo aqui, porque já tem um. Entendido? Então, agora a gente entende por que que às vezes a gente vê as propriedades do arquivo e o arquivo está ocupando mais espaço no disco rígido. Tá bom? Isso cai em prova? Sim. Antes de fazer duas questões, vamos revisar. O setor, ele faz parte da estrutura física do disco. Cada setor tem 512 bytes. É um tamanho fixo. O cluster é um conjunto de vários setores. E ele é lógico. Lógico por quê? Porque ele é criado durante a instalação do sistema operacional. E o cluster não pode ser fixo. Ele é variável. Por que variável? Porque em um sistema ele pode ser um conjunto de cinco setores, no outro sistema ele pode ser um conjunto de 20 setores. É variável. Porque varia de acordo com o sistema operacional que você está utilizando. Tá bom? E também tem que lembrar que um arquivo pode ocupar vários setores. Um arquivo pode ocupar mais de um cluster. Porque às vezes ele é maior que o cluster, maior que aquele conjunto de setores. Mas dois arquivos não podem ocupar o mesmo cluster. Dois arquivos não podem ocupar o mesmo cluster. Tá bom? Então tem que lembrar disso. Vamos ver como é que isso cairia em prova? Vamos na verdade ver como já caiu. Olha lá. O cluster corresponde à menor porção gerenciável de espaço no disco rígido. O que que quer dizer isso? Se ele falasse que o cluster é a menor porção física do disco rígido, tá errado. Porque a menor porção física do disco rígido é quem, gente? O setor. O setor não é a menor porção física do disco. Só que aqui ele não falou a menor porção física. Ele falou a menor porção gerenciável. E quem gerencia os setores? Quem gerencia o disco? O sistema operacional. Então a menor coisa que o sistema operacional gerencia não é o setor. Ele não consegue entender um setor. Ele entende o cluster, que é o conjunto de setores. Então tá correto. O cluster corresponde à menor porção gerenciável de espaço no disco rígido. Por que que ele coloca o cluster mesmo? Pra gerenciar de forma mais fácil um agrupamento. Em vez de ter milhares de setores pra gerenciar, ele diminui com o agrupamento. Aí ele fala, ó. Ou seja, ao agrupamento de setores adjacentes, sequenciais, em que um arquivo inteiro ou parte desse arquivo pode ser armazenado. Sem que jamais dois arquivos ocupem o mesmo lugar. Questão correta. Perfeita questão. Vamos ver o outro item. A outra questão. Essa é um pouquinho mais complexa devido à linguagem, mas eu vou explicar pra vocês, ó. Um arquivo é organizado logicamente em uma sequência de registros. Ou seja, logicamente em um cluster, em uma sequência de registros. Tá bom? Simplesmente ele usou o nome... Substituiu o nome cluster por sequência de registros, que são mapeados, mapeados, organizados em blocos de discos. Esses blocos de discos aqui, ó, são os setores. Então ele usou o nome sequência de registro pra cluster e blocos de registro de discos para setores. Embora esses blocos, setores, tenham um tamanho fixo. Qual é o tamanho fixo, galera? 512 bytes. Determinado pelas propriedades físicas do disco e pelo sistema operacional, o tamanho do registro, que é o cluster, pode variar. Então a questão está correta. Só utilizou terminologias diferentes. Só usou terminologia diferente. Porém, o conceito é aquele que a gente aprendeu nessa aula do informática pra passar. Tudo bem? Então finalizamos mais uma dica. Espero que vocês tenham aprendido a diferença entre clusters e setores. Abraço pra vocês e até a próxima. Bom estudo pra você, concurseiro. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri